E no córner vermelho, representando Campinas do técnico Caetano, está aí o Jefferson Meibes. No córner azul, do Leões do Ringue de Bauru, técnico Pantaleão, está aí o Thiago e o Delfonso. No torneio Estímulo Kidjof, no ano de 2013, no ginásio do Guarani, em São Paulo. Caiu o árbitro, o Rari. Vamos aí ao primeiro round, tudo pronto. Ah, tenho que fazer dez vezes cada uma. Ah, estou mais rana. Ah, estou mais rana. Ah, estou mais rana. Ah, estou mais rana. Obrigado. 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 Eu nem vi esse cara subir, mano. Eu nem deixo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Vamos ao resultado oficial dos senhores jurados, quem venceu a luta do torneio Estímulo Kidijof 2013, realizado no ginásio do Clube Guarani em São Paulo, onde o professor Cido dá aula de boxe e também faz sparring aos sábados e está realizando campeonatos promovidos pelo Clube Guarani. A macheta demora no resultado, como sempre, não tem motivo para isso, é só olhar o papelete e anunciar. Às vezes algum jurado erra na anotação, por isso essa demora. Três a dois. Leões do ringue, que se Ava e de Afonso venceu, já fez somelha, fez uma grande luta, mas... O senhor jurado não vira assim, né? Parabéns, valeu.